E aí pessoal, meu nome é Cadu, eu estou aqui de volta para falar para vocês sobre o resultado que eu tive utilizando o Diverge durante o período completo de um mês, o que representa o pote dele, utilizando duas cápsulas ao dia. Nesse período de um mês, como eu disse no vídeo anterior, eu treinei seis vezes na semana com apenas um dia de descanso, eu estava procurando ganhar um pouco mais de massa muscular e eu aumentei a frequência de treino, eu estava fazendo dois treinos por dia. A grande diferença que eu senti com o Diverge foi a diferença na força, ele me ajudou bastante com a força, na questão do treino, inclusive até na questão da recuperação. A minha nutrição sempre foi bem detalhada em relação aos macros, eu fui aumentando um pouco a quantidade de comida de acordo com as semanas decorrentes. E o Diverge, uma grande vantagem que ele teve também para mim foi o aumento do apetite. Eu senti uma fome maior, consegui comer legal e a minha recuperação foi boa. Então, eu posso dizer para vocês que esse é um produto que caso você esteja procurando uma melhora da força, um aumento até de apetite e uma melhora na recuperação, você deve tentar o Diverge e você pode encontrar esse produto no subs.com. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.